Aí amigo do YouTube, tudo na paz? Meu nome é Valmir e seja muito bem-vindo ao canal Relíquias do Sul Olha só essa casa antiga aqui Casa que está há bastante tempo desativada Só passarinho aqui na volta E um plátano enorme aqui do lado Aqui tem uma garagem Provavelmente Olha aí Uma garagem Opa, sair Está bem de boa Olha essa casa Casona, né? E essa casona está abandonada Quem me deu a direção dessa casa aqui foi o seu Luciano Que é de um colega dele, essa casa aqui Ele disse que eu podia estar filmando, né? Não posso mencionar nada da história, né? Porque eu não sei Mas ele disse que eu podia filmar a casa Então como a gente é curioso, né? Gosto de ver essas casas antigas, né? Lembrar um pouco a história A gente está mostrando essa casa, então Olha aí Show, né? E é uma casa bonita O lugar aqui é plano Bonito Tem duas caixas d'água Tem duas caixas d'água Tinha até ar-condicionado aqui, olha Que doideira E olha aqui, ó Delícia E aqui é a parte de trás da casa Olha aí Entrar aqui dentro E ver a casa aqui dentro, né? Que é o que a gente gosta também Olha isso aqui Olha aqui uma pia Não é muito antigo Aqui tem um fogão Também não é muito antigo o fogão Tem pratos Olha Os pratos são mais antigos Olha a grossura disso Olha que bonito esse aqui Vou pensar num prato pesado Nossa Uma marca aqui atrás, ó Real Brasil E aqui dentro Um armariozinho O armário Bastante tempo desativado Nossa, aqui tem Olha vários pratos, ó Olha que bonito isso aqui Copinhos Xícaras Aqui tem até um Sei lá o que é pra ser isso aqui Uma térmica Isso aqui Deve ser antiga essa térmica Olha aqui 100 anos Rio Claro Dia 13 do 15 De 1999 Show de boa Legal, né? Olha aqui Ah, que show isso aqui também Parece alguma coisa De botar bebida dentro, né? Parece ser E aqui, esse lado aqui Dá pra entrar aqui, será? Ah, aqui Dá pra fechar Tá fechada Não dá pra ter acesso, né? Dá pra ter acesso Desse lado aqui Nossa, aqui tá cheio De coisa ainda Sofá Sofazão antigo Várias caixas O que que tem aqui Dentro dessas caixas? Ah Provavelmente eles faziam Algum tipo de vinho Suco Alguma coisa assim Por isso tem tanta garrafa Olha aqui Tem um armário Nossa, quanto livro Nesse armário, ó Nossa Muito, muito, muito Aqui um banquinho central Várias fitas, ó Olha só essa cerâmica aqui Que legal, ó Azulejo Nossa, show de bola Pô, nessas casas antigas A gente encontra cada coisa Inclusive, ó Cadernos Muitos livros Nossa, hein Livros antigos Vamos ver Vamos ver um aqui Ah, vidros Aqui, aqui Esse aqui O que que é esse aqui? 1955 1955 Nossa, que incrível Em alemão Se você souber Deixe aí no comentário 1955 Então esse aqui tem 55 Isso aqui tem 77 anos Já Isso aqui Que faz o que? Vamos ver esse outro Esse aqui Vamos ver Quantos anos Ah, pena Tá se abrindo Cuidado pra não estragar Acho que isso aqui Não tem data Deve ter data Mas não quero mexer muito nele Porque ele tá Se destruindo Sozinho Então vamos deixar ele bonitinho Aqui Muito livro Aqui Muito bom ver Esse aqui E esse Será que é uma bíblia? Vamos ver Acho que é um livro Não tem nem data Mas é tudo em Alemão Acho Que coisa antiga A tarrafa de pesca Provavelmente pescar no açude Show Legal Legal, legal, legal Aqui tem mais livro Nossa, quantidade de livro Será que era o que? Um colégio Isso aqui Olha Provavelmente Talvez um professor, né Ó, parece que é chinês 1920 Nossa Incrível 1920 Tem noção? Esse livro aqui Já tem 100 anos Muito Aqui tem uma máquina De costura Olha isso Os pezinhos É tudo aqui Esse caretel Provavelmente Ela tá aqui dentro Ela tá aqui dentro Acho que eu ia abrir Ah, não dá nem pra mexer Ah, não, não dá pra abrir Deixa assim Mas tá ali dentro Olha ali Tem um ventilador aqui E ali dentro E ali dentro Uma caixota de Mas não tão mais aqui Os bichinhos Ainda bem Ventilador Provavelmente tem um colégio Porque não pode Não é possível Um lugar que tenha Tanto livro, né Tantos livros Olha aí E ter ventilador Dá pra ver que ele tem Ele é bem ventilado Ó, tem dois ventiladores Aqui Mais um ventilador Ali parece alguma coisa Muito bem ventilada Ar-condicionado 1934 Nossa Deixa aí no comentário Se você sabe O que tá escrito aí 1934 Que incrível Olha esse aqui Que diferente, ó Nossa Olha isso Que doideira Clemer Vertal Mensch Mensch Não sei Tudo alemão É, aqui provavelmente Um professor Alguma coisa assim Muito antigo Bonita capa Olha Que incrível Isso aqui Tudo antiguíssimo Olha Provavelmente a pessoa Que era um Um leitor nato Olha Tudo chique demais Show de bola Uma aromar bonitinha Aqui Ai Vou colocar aqui Onde que tá Muito Aqui tá cheio Desses livros Que incrível Nossa Um quadro, ó Provavelmente um colégio, ó Um quadro Que tem uma mesa Várias linhas de costura De tudo que é cor Mais vidros Que provavelmente É um tipo de conserva Ou um tipo de suco Carrinho de supermercado Que doideira Muitas garrafinhas De suco Suco de uva integral E aqui não tem como entrar Fechado Lacrado Vamos ver se tem alguma coisa No fogão Um rato Não tem nada Que doido Casa antiga Abandonada Ar-condicionado Livros Vários ventiladores Bem no interiorzão É isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Fica com Deus Espero você amanhã às 11 horas Aqui Para a gente Mais uma aventura Indo numa casa E às vezes a gente tem História para contar Às vezes não dá Fica com Deus E até o próximo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto